Agora ficou bonito. Obrigado. Nada. Bom, então, como eu falei, vamos falar dos mitos, então, que é importante a gente saber o que não é LGTB, né? Eu tinha começado falando aqui da LGTB como proteção de dados no sentido de proteger o dado por si só, né? Segurança da informação. E a gente pode ver aqui nessa parte que não está escrito em tua mito. Em realidade, eu vou trabalhar alguns slides desta forma. A realidade é que a LGTB foi feita para isso aqui, proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Veja que isso aqui não tem nada a ver com a proteção de dados. Ainda que o nome da lei, o apelido dado a ela é Lei Geral de Proteção de Dados, proteção de dados é o meio para que se atinja isso aqui. Proteger direitos fundamentais de liberdade e privacidade e livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. É importantíssimo que a gente tenha isso em mente sempre, tá? Para que a gente não entre num viés de focar todos os nossos esforços para proteger o dado, esquecendo do objetivo da lei. Ok? Então, o que que vem a ser isso que a lei está pedindo? Liberdade. Quando ele fala aqui fundamental de liberdade, é liberdade de autodeterminação. Significa que se o dado, o dado pessoal, é sobre mim, eu tenho a escolha, eu decido de autodeterminar quem pode ter acesso a esse dado e para fazer o quê? Quem pode divulgar e para quem? E eu tenho o direito de anonimato, ou melhor, anonimização do meu dado, como diz a lei, porque no Brasil ninguém tem direito a anonimato, tá? A não ser alguns casos específicos, por exemplo, de imprensa. Aí pode ser anônimo para denúncia, mas na internet, por exemplo, o anonimato é vedado aqui no Brasil. Então, o anonimato que eu coloquei aqui é que o titular tem direito de pedir a anonimização dos seus dados, e mais adiante a gente vai ver exatamente o que que é isso, tá? E aí vai ficar mais fácil para o nosso entendimento. E também direito ao esquecimento, que é outra coisa, que o nome esquecimento é um apelido para um outro direito da intimidade, o direito de ser deixado em paz, de ser deixado sozinho, de ter a privacidade no seu lar, a intimidade da sua vida pessoal. E aí a gente chama, às vezes, de direito ao esquecimento, principalmente porque hoje, com a tecnologia, Google, por exemplo, e outras ferramentas que fazem indexação de informações, às vezes você posta uma coisa, e às vezes a gente tem alguma coisa que foi publicada. Vou dar um exemplo, tá? Alguém cometeu um crime 30 anos atrás, e esse crime foi publicado. E até hoje aparece, a pessoa já não deve mais nada, já cumpriu toda a sua dívida com a sociedade, já não deve mais nada para a justiça, e toda vez que procura sobre um determinado crime, aparece aquela pessoa, e isso acaba atrapalhando a tua vida. Então, o direito da informação, dado que é uma notícia antiga, que já não tem mais relevância para a sociedade, às vezes, o direito à privacidade se sobrepõe a isso. Então, o direito de esquecimento é o direito de não ser apresentado um fato da nossa vida toda vez que alguém busca algo na internet. privacidade, portanto, não é esquecimento no sentido estrito da palavra, ok? Privacidade, que diz lá também no direito do que diz a lei, é quanto aos nossos dados pessoais, nossos perfis, nossas atividades, a nossa vida privada, pensamento. Então, a gente tem direito de manter dentro de um rol privativo os nossos dados e a nossa vida pessoal. e de livre pensamento. Livre pensamento é de não indução, de não receber fake news, de ter o livre-arbítrio, de ler sobre, a favor ou contra algum tema ou alguma pessoa, e não obscuridade, que é os sistemas de busca e de indexação não esconderem de nós determinados fatos, determinadas notícias, porque imagina o seguinte, eu pesquiso por uma pessoa, só aparece coisa ruim, eu vou achar que essa pessoa é majoritariamente uma pessoa ruim, uma pessoa má, quando na realidade pode ser o indexador que está escondendo as coisas boas dessa pessoa. E isso traz um viés, principalmente na política. Se a gente pesquisa um político e o sistema só traz coisa ruim desse político, a gente vai pensar, pô, esse político não vale nada? Na realidade, ele pode estar trazendo um viés, porque ele está colocando em obscuridade às outras coisas, para poder nos fazer aprender para um outro lado. Então, esse livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural diz respeito a isso, de não sermos induzidos e para que nós não sejamos aí enviados, enviesados a pensar algo que na realidade poderia não ser a verdade, ou que nos tira o direito do livre-arbítrio de decidir sobre uma coisa ou outra, porque a gente está recebendo as informações já com viés. Um outro mito, a LGPD vai alterar tudo que a gente faz hoje com tratamento de dados. A LGPD altera todas as regras. Não é verdade. A LGPD não permite nada que é proibido e também não proíbe nada que é permitido. Então, é assim, nada que é permitido, hoje, a LGPD proíbe. E nada que é proibido, hoje, a LGPD permite. O que ela fez foi organizar as ideias, né, sobre tratamento de dados, sobre privacidade de dados, sobre os direitos que os titulares têm, que daqui a pouco a gente vai ver quem são esses titulares, mas sobre nossos direitos. Então, é assim, a LGPD não revolga outras leis que já tratam sobre dados, sobre tratamento de dados. Nós temos o Código de Direito do Consumidor, a gente tem o Estatuto da Criança e Adolescente, a gente tem o Estatuto do Idoso, nós temos o Código Civil, nós temos o Marco Civil da Internet, nós temos os regulamentos que tratam sobre sigilo fiscal e bancário, nós temos outros regulamentos que tratam sobre sigilo no ramo do seguro, nós temos outros regulamentos que tratam sobre sigilo, confidencialidade no ramo da saúde. Então, todas essas leis e regulamentações continuam valendo. Então, a LGPD não muda isso que já existe. O que ela faz é trazer o quê? Aqui é só um exemplo que a gente vai ver mais para frente. Tem uma base legal, e base legal é uma hipótese que nos dê a possibilidade de tratar dado. Então, uma delas é cumprimento de obrigação legal regulatória. Mas essa base legal por si só não significa nada. O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho uma lei lá do ramo da saúde que diz que eu preciso de tratar alguns dados pessoais para cumprir uma regulamentação lá da Anvisa, por exemplo, ou da ANS, Agência Nacional de Saúde, eu uso, baseado naquela lei, e para a LGPD é essa aqui a base, é o cumprimento de obrigação legal regulatória. Qual obrigação legal? Uma demanda, um regulamento lá da ANS, da Anvisa, do Ministério da Saúde, etc. A gente vai ver isso mais para frente um pouquinho, mas só para a gente ver que não é a LGPD que permitiu usar o dado. Quem permitiu usar o dado foi uma outra lei, uma outra regulamentação. Ok? Do mesmo jeito que ela não permite nada que é proibido. Então, tratar dados das pessoas nunca foi assim, use a vontade, faça o que você quer. Nunca foi. O que a LGPD traz agora é que se você não conseguir comprovar uma permissão legal ou regulatória ou uma outra base legal que a gente vai ver que tem ou consentimento ou até o interesse legítimo da empresa ou do titular, a gente não pode usar. Então, o que a gente vai ter que buscar a partir de agora é encontrar uma base legal de acordo com a LGPD para usar o dado. Mas elas já existem. Então, a LGPD não criou nada novo nesse sentido. Outra coisa, a LGPD apresenta algumas regras para o tratamento de maneira que não prejudique os direitos dos titulares. Só isso. Como eu falei, ela não cria muita coisa nova, ela organiza e apresenta as regras para o tratamento que a regra nada mais é do que cumpra outra regra que já existe. Perfeito? E aí tem alguns princípios que a gente vai ver que é o princípio da transparência, por exemplo, não fazer nada escondido, da segurança, que é tratar os dados de maneira segura, mas a gente vai chegar nisso daqui a pouco. Mas o importante agora é entender que a LGPD não altera todas as regras de tratamento de dados, ela só organiza. Outro método, qualquer coisa a gente usa a base legal interesse legítimo. Interesse legítimo significa que é eu, como empresa, entendo que eu tenho interesse legítimo de usar esse dado dos titulares. Mas não é assim também, qualquer coisa eu utilizo e uso à vontade. A LGPD traz alguns conceitos e algumas regras para a utilização dessa base legal. Primeiro, ela tem a aplicação limitada a alguns casos específicos concretos e registrados. Então, se nessa limitação do caso que ele diz que a gente tem que fazer o descritivo do caso concreto, é como se fosse um business case. A gente conta ali uma historinha do porquê que é considerado interesse legítimo e porquê que a empresa precisa tratar esse dado mesmo sem ter outra base legal. Registra, faz uma análise de risco e usa. Veja, não é tão simples usar. Tem uma série de requisitos. Essa é uma base legal que é subjetiva. Então, eu posso achar que é interesse legítimo e o juiz, o titular ou um fiscal achar que não é. Portanto, traz risco de entendimento diverso em casos de oposição. E aí, a empresa pode ser punida por ter entendido que é interesse legítimo quando na realidade não seria. Então, só para registrar, eu chamo de base fraca, tá? É subjetivo e aumenta o custo de controle. Porque eu tenho que fazer business case, tem que ser um caso específico e concreto, tem que registrar, tem que fazer análise de risco, então isso traz custo para a empresa. se usado, deve ser aplicado o conceito da minimização ao seu máximo grau. O que é minimização? Para toda LGPD, a minimização já é obrigatória, tá? Mas para esse caso, pior ainda, por causa de utilização do interesse legítimo. É usar o mínimo necessário para a finalidade, nada mais. Porque se usar um pouquinho a mais, pode estar em não conformidade ou desconformidade legal. Tem que criar o business case que está no artigo 10 da lei, elaborar o relatório de impacto à proteção de dados, caso esses dados sejam utilizados de forma indevida. E na dúvida, nós vamos poder, assim que a NPD for estabelecida, nós vamos poder consultar a NPD. Então, NPD, eu tenho esse caso de uso, que a gente já vai criar o caso de uso de acordo aqui com o artigo 10 da lei, eu tenho esse caso de uso, eu precisaria usar esses dados aqui. Eu estou usando o interesse legítimo porque não tem outra base e seria muito oneroso conseguir o consentimento dos titulares. Posso utilizar? Eles vão analisar o caso, o business case, e vão dizer se é válido ou não. Por enquanto, a gente não tem NPD, tá? Então, a gente vai por conter risco. Por isso que eu digo que evitem usar. Uma outra base legal que tem muita gente achando que é a bala de prata, que é o consentimento. E a gente ouve muito isso. Não, precisa pedir o consentimento do funcionário, precisa pedir o consentimento do cliente, precisa pedir o consentimento do fornecedor. Na realidade, a maioria das vezes, se você pedir o consentimento, você está errado. Porque existe uma outra base legal e a gente não pode usar a base legal errada. Se eu tenho uma obrigação legal e regulatória, por exemplo, eu não posso usar consentimento. Eu tenho que usar o cumprimento de obrigação legal e regulatória e dizer qual é a obrigação legal ou qual é a lei ou o regulamento que eu estou cumprindo. Porque se eu peço o consentimento, passa a impressão falsa para o titular que ele poderia não consentir. Ou que mais adiante ele vai poder desconsentir. Quando na realidade não pode, se eu tenho que cumprir uma obrigação legal, vou dar o exemplo. Eu estou fazendo venda e para fazer venda eu tenho que emitir nota fiscal. O titular é obrigado a me dar os dados para emissão da nota fiscal. Não é opcional para ele. Na realidade, eu não posso vender sem nota porque senão seria desvio de verba, desvio fiscal, seria a sua negação. Então eu sou obrigado a emitir nota fiscal. E se eu sou obrigado a emitir nota fiscal, o meu cliente é obrigado a me dar os dados necessários para pôr na nota fiscal. Portanto, ele não tem o direito de querer ou não querer, aceitar ou não aceitar. Por isso não é consentimento. Eu sempre digo, nós vamos chegar lá no consentimento. Para você saber se o consentimento é válido ou não, pergunta assim, ele poderia não consentir? Ou seja, ele poderia falar assim, não quero dar meus dados pessoais. Vamos trazer, por exemplo, da nota fiscal. Eu tenho que emitir a nota e você pergunta para ele, eu posso usar seus dados para emitir nota fiscal? E se ele fala, não pode, o que você faz? A única opção seria não vender, certo? Mas o LGPD não veio para prejudicar o negócio, então ele não tem opção, ele tem que dar o dado na nota fiscal, a menos que ele não queira comprar, portanto, o consentimento não é válido. A outra pergunta é, daqui cinco dias, dez dias, um mês, ele poderia desconsentir a utilização desse dado? Não, se eu estou cumprindo a obrigação legal, então ele não pode desconsentir a utilização, eu tenho que continuar usando para registrar aquela venda para pagar os impostos, beleza? Então aqui, a realidade, consentimento não é bala de prata, isso é mito, a realidade que é uma das dez bases possíveis, são dez bases que a gente tem e a gente vai ver todas elas, não é a única e nem a melhor, portanto, a princípio, esquece o consentimento e esquece o interesse legítimo, só vamos usar essas duas se não tiver uma base melhor, ok? Ela está mais para a bala de ouro do que para a bala de prata, viu? Porque é a base legal mais cara de manter, ela é a mais trabalhosa, ela é aquela que você vai precisar de sistema, de gente, porque o ônus da prova é do empresário de que a pessoa deu consentimento, para que ela deu consentimento, em que situação ela deu consentimento, com quem você iria compartilhar, para que você iria usar então o consentimento, hoje, não é mais aquele opt-in, lembra do opt-in? A marca aqui no checkbox que você permite eu usar o seu dado, está longe disso, daqui para frente, daqui para frente o consentimento, nós vamos ver lá, ele tem que ser específico, informado, nós temos, ele tem que fazer de livre vontade, livre expressão da vontade, ele tem que saber para que a gente vai usar, quanto tempo a gente vai guardar, se a gente vai compartilhar com alguém, se ele quiser desconsentir, como é que ele faz, se ele quiser se opor a utilização mais adiante, como é que ele faz, então tudo isso faz parte do consentimento, não é só aquele chequezinho de opt-in, o opt-in é coisa do passado, para a coleta de dados pessoais, ok? Então vamos lá, ele só deve ser aplicado se não tiver outra base melhor, sob pena de não transparência, o que significa? Se eu tenho outra base melhor, eu estou usando o consentimento, eu não fui transparente, portanto eu estou errado, então esqueçamos de agora em diante esse negócio, não, se o usuário autorizar, eu estou permitido, não está permitido, se usado, deve ter gerenciamento total, pois o ônus é da empresa, se lá daqui cinco meses um titular entrar com uma ação contra a empresa e falar assim, você está usando o meu dado indevidamente porque eu não consenti e você não tem outra base, a empresa não vai, não, você deu consentimento, tem que provar que ele deu consentimento, portanto tem que ter tudo registrado, então isso custa caro, até porque o mesmo titular pode ter dado consentimento para ir em dez lugares diferentes, para dez coisas diferentes na empresa, com finalidades diferentes, com compartilhamento com empresas diferentes, portanto o consentimento ele tem que ser tratado um a um, não é um consentimento do titular, é cada consentimento que ele deu, deve ser aplicado considerando todos os outros princípios, que são dez princípios que a gente vai ver também, e todos os requisitos da LGPD, então não é porque o consentimento foi concedido ou foi dado pelo titular que pode usar o dado de qualquer forma, tem que continuar seguindo os dez princípios e o consentimento é uma das bases legais, mas todos os direitos do titular, os deveres do controlador, todos eles se mantêm, além do dever aqui do ônus da prova, que é manter os registros de consentimento, então ele custa caro e é difícil de manutenção, portanto, vamos esquecer que esse negócio, o consentimento é a principal base que tem na LGPD, tem muita gente que ainda acha isso, que o consentimento é a principal base da LGPD, não é verdade, não é verdade, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque na LGPD, as dez bases legais para tratamento de dados comuns, tem o mesmo peso, não tem um melhor que o outro, tem o certo e o errado, pode ser que no mesmo tratamento eu tenha dois motivos, eu tenho que pegar aquele que é melhor, aí nós vamos ver o que é melhor e o que é pior, mas se eu usar o errado, eu estou errado, ainda que eu tenha o outro certo, veja o que eu disse, isso é importante, eu tenho que tratar dado de funcionário porque eu preciso cumprir a legislação da LGPD, ou melhor, da CLT, do E-Social, do NSS, das NRs, por conta de segurança do trabalho, etc. Aí eu peço o consentimento para o meu funcionário para eu utilizar os dados dele, eu estou errado, porque a base não era o consentimento, era a obrigação legal regulatória. Aí chega um fiscal e fala, você está usando com qual base? Ah, eu estou usando com consentimento, não está errada, não, mas eu teria que usar de qualquer forma por conta da CLT, não importa, está errado, porque falta de transparência. O titular achou que era por conta do consentimento e não é, portanto ele foi enganado. Então, acertar a base legal é fundamental, base legal errada é desconformidade, ainda que você tivesse uma base legal para utilizar. Consentimento de funcionário, esquece, em último caso e mesmo assim tem que espremer muito para usar consentimento de funcionário, porque funcionário ele está numa posição frente ao seu empregador de desvantagem, os advogados aí chamam de hipossuficiência, ele se sentiria constrangido de dizer para o seu empregador, não quero que utilize meu dado. Imagina, eu sou empregado, aí meu patrão fala assim, eu vou, posso usar seus dados para tal coisa? Aí eu vou falar, não, não pode. Eu me sentiria constrangido de fazer isso, por quê? Eu poderia achar que eu vou sofrer alguma represália, que eu não vou mais ter oportunidade na empresa, todo mundo na empresa deu consentimento só e eu que não, portanto, existe vício de consentimento, portanto, consentimento de funcionário, não, só se realmente não tiver outro jeito e for muito, muito necessário, ok? vamos ao próximo mito, a NPD vai penalizar vazamento de dados pessoais, a multa é 50 milhões, a gente ouve muito isso, né? Multa de 50 milhões. Primeiro, e a multa ela não é de 50 milhões, tá? A multa ela é 2% do faturamento bruto do conglomerado empresarial, ou seja, do grupo empresarial no ano anterior, então é 2%, desculpa o galo aqui, mas a gente não consegue falar para ele ficar quieto não, viu? Interior, aqui o trem é bruto. A multa é 2% então do faturamento bruto do ano anterior, limitado a 50 milhões ou o que for menor. Se 2% for 100 milhões, a multa para nos 50. E 50 milhões então ele é o teto, mas se 4% for menor que 50 milhões para no 4%, ou melhor, nos 2%. Imagina que o faturamento 2% deu 10 milhões para nos 10 milhões e se o faturamento 2% for 100 milhões para nos 50 milhões. Entendeu? É sempre o que for menor. E isso é no pior caso. Portanto, a multa para ser 50 milhões você tem que ter usado o dado de maneira indevida sem ter controle nenhum, ter mentido para o titular, ter feito uma baderna. para você pegar a pena máxima. Portanto, esse negócio de multa de 50 milhões é fajutagem. Se a gente pegar a última multa que teve aqui no Brasil, que se eu não me engano ainda foi a única, baseada na LGPD. E mesmo assim não foi baseada na LGPD ainda não. O pessoal às vezes até usou a LGPD como pano de fundo, mas ainda não sei de nenhum caso que teve multa baseada especificamente na LGPD. O da Cirela foi baseado no Código de Defesa do Consumidor, e do Direito Civil. Não foi, não tem nada a ver, ou do Código Civil, não teve nada a ver com a LGPD. Sabe quanto eles pagaram de multa? 10 mil reais. Então não dá para dizer que qualquer coisa a multa é 50 mil. É mentira. Então vamos lá. e a multa não é pelo vazamento de dado, porque a Cirela não vazou dado nenhum. Assim como várias outras empresas. Se a gente buscar as multas na Europa, as maiores multas não foram por conta de vazamento, foi por conta de utilização errada do dado. Utilização errada da base legal. Utilizar dado que não deveria utilizar. Não tratar o dado com segurança. E não necessariamente por vazamento. Então, incidente não é a escolha da empresa. Eu posso fazer tudo que está ao meu alcance para proteger o dado. Se eu tiver um funcionário mal intencionado, ele vai vazar o dado. A empresa vai ser penalizada por isso? Claro que não. A empresa vai poder comprovar que a gente inclusive tem o último princípio que é o da responsabilidade de prestação de contas. A empresa vai montar mostrar que agiu com diligência que protegeu o dado dentro que era razoável e que ainda assim teve um incidente que fugia do seu controle. A empresa vai ser multada? Talvez sim, mas ali com a merreca, porque o juiz vai entender que a empresa fez o que deveria ter sido feito. Então, tem coisa se não está sob o controle 100% da empresa. Já utilizar o dado de maneira errada e deliberadamente não tem escolha. Imagina o juiz que vai falar você estava usando da maneira errada. Não, senhor juíza, mas é que eu não sabia. Veja, no direito brasileiro não existe não sabia. Nós temos que saber, temos que conhecer a lei. Por isso até que a gente está aqui hoje falando sobre ela. Então, a utilização de dados em desacordo com a lei é uma ação deliberada e opcional. É pior do que vazamento de dados. Consideremos sempre que não existe segurança 100%, então vai vazar a data. E todo mundo sabe disso. O legislador, a NPD, o juliz, todo mundo sabe disso. então não se preocupem. Façam o possível para proteger. Mas o problema não é vazar dado. O problema é você não ter investido na proteção ou ter utilizado o dado de maneira errada. Não entender o cenário de utilização do dado, os riscos são inerentes dessa utilização. Então, o problema está em não entender. Ok? Não providenciar os controles necessários é que é o problema. Isso sim gera multa. Vazar dado, nem sempre. Ficou claro aqui? A NPD não está preocupada com vazamento de dado. Está preocupada se você fez a sua parte para proteger. Está preocupado se você fez a sua parte de proteção do dado do titular e minimização do dano no titular. E a gente vai ver daqui a pouquinho aqui nos princípios. Uma outra coisa que muita gente está querendo vender é criptografia. Criptografia não resolve muita coisa não, viu? Principalmente se não souber para que está usando. Porque assim, vão até abrir direto aqui. Se eu tenho a chave, a criptografia nada mais é do que uma chave. É a chave criptográfica que os dados ficam ali trancados, todos embaralhados e com a chave ela se torna inteligível. Se eu tenho a chave, eu tenho acesso. Se eu tenho acesso, eu posso vazar o dado, eu posso exportar para um arquivo, eu posso copiar para outro lugar, eu posso mandar para alguém. Então, quem tem a chave tem acesso. E a criptografia, então, não ajuda muito nesse sentido se eu não tenho um controle de acesso bem feito. Certo? Encriptar um banco de dados só protege o banco fechado? Se o cara roubar o computador inteiro, beleza, está protegido. Agora, se ele consegue o acesso ao banco de dados através da conta de algum funcionário que não protege a sua senha, que não usa senha forte e que compartilha a senha e usa a mesma senha na empresa, daquela que ele usa na casa dele por conta do Facebook, o atacante ele vai usar a senha do funcionário e vai ter acesso ao banco de dados aberto, então não adiantou nada. Veja, os controles de segurança da informação eles são meio para se atingir o objetivo da lei que antes vem o proteção de dados, segurança da informação que é para proteger aquele direito fundamental da pessoa, que é o direito à liberdade, direito à privacidade, é o desenvolvimento da pessoa natural. Como é que a gente faz isso? conseguindo garantir a privacidade, para isso a gente precisa garantir a proteção dos dados e para isso a gente tem segurança da informação, mas veja que tudo isso é meio, então muito cuidado com solução miraculosa, não fique em conformidade com a LGPD em 25 dias, 10 passos para conformidade, mentira, não existe isso, tá? LGPD não é ferramenta, LGPD é negócio e processo, ferramenta é meio para te ajudar em alguns casos, ok? Cuidado porque você vai pagar caro, aqui ó, é placebo caro, pior, traz uma falsa sensação de adequação, você fala, não, agora sim, eu estou adequado com a LGPD. Chega um fiscal ou algum titular reclama contigo na justiça ou te denuncia na NPD e vai ter um grande problema porque achou que estava seguro, ok? Até por isso que o Cleber pediu aqui para a gente fazer essa apresentação para que a gente não caia em cilada. alguma dúvida aqui nos mitos? Espero que até aqui a gente já tenha conseguido entender grande parte do que nos espera aí pela frente, pelo menos entender o que não é, às vezes, é a que eu chamo de desconstruir, porque tem tanta gente falando tanta coisa que a gente constrói um consentimento errado, ou melhor, constrói um conhecimento errado, o consentimento está na cabeça, constrói o conhecimento errado e é pior fazer errado do que não fazer em muitos casos, porque tem custo e não adiantou nada. Ok? Alguma dúvida aí? Alguém quer falar alguma coisa? Sr. Kleber? Está tranquilo? Tranquilo, Solomão, pode seguir. Será que eu caí? Estou te ouvindo, pode seguir? Pode seguir, vamos seguir. Ok, Beleza? Então, já que a gente desconstruiu alguns conceitos e eu já apresentei alguns conceitos aqui de mitos, que é para a gente não cair em cilada, vamos aos principais conceitos, então, da LGPD. Só para contextualizar, a LGPD, ela é derivada, vamos dizer assim, da GDPR, lá da Europa, tá? Lá na Europa, 28 Estados-membros, mais a Islândia, Liechtenstein e Noruega, eles já tinham lá uma tal de diretiva 46 de 95, lá de 1995, que foi escrita lá na década de 1990, que o regulamento que agora tem, a GDPR, que foi publicado lá com eles em 2016 e entrou em validade efetiva em 2018, eles, veja que eles já têm, e antes disso aqui, eles já tinham cultura de privacidade, mais de 90 anos de privacidade. A LGPD, que é do Brasil, tem muito da GDPR europeia, assim como outros países, ainda aqueles que já tinham, por exemplo, a Argentina, a LGPD da Argentina, já tem mais de 20 anos, e eles estão adequando para ficar mais em conformidade com a GDPR, porque todo mundo quer fazer negócio lá com os membros da União Europeia, e se os países não tiverem com adequação mínima da GDPR e uma lei local que coloque a privacidade, a proteção de dados dos titulares no mesmo patamar da Europa, as empresas de lá não podem fazer negócio com a gente. Então é por isso que a LGPD entrou aqui no Brasil tão rapidamente, não tão rapidamente, porque ficou aí no embrólio para ver se ia ou não entrar em vigor. O importante é que entrou em vigor efetivamente em setembro, 18 de setembro a LGPD passou a vigorar aqui no Brasil. Era para ter sido o 16 de agosto, mas por conta de uma MP que estava lá parada no Senado e no Congresso, atrasou um pouquinho, então ficou para 18 de setembro. Ok? Por que eu coloquei aqui GDPR versus mundo, nivelamento por cima? Veja o seguinte, imagina que aqui no Brasil a sua empresa tivesse que tratar os dados pessoais de acordo com a LGPD em São Paulo ou vocês estão muito em Santa Catarina, estão aqui para o sul, imagina que vocês tivessem que seguir a LGPD e o pessoal de Minas não. Quer dizer que você teria que ter investimento, teria limitação para utilizar os dados e o pessoal de Minas não. Eles teriam vantagem competitiva, concorda? Foi isso que aconteceu na Europa. Alguns países desses 28 tinham leis mais rígidas e outros mais frouxas, quer dizer que as empresas dos países onde a lei era mais rígida se sentiram prejudicados. Tinha ali um desbalanceamento corporativo. A mesma coisa, depois que entrou a GDPR, as empresas de fora da União Europeia tinham mais vantagem do que o pessoal lá de dentro, porque não precisava ser tão rígido com o tratamento de dados pessoal. Por isso que a Europa meio que o alcance da GDPR é extraterritorial. O da LGPD também, tá? Não vale só para o Brasil, não. Vale para qualquer país, qualquer empresa, em qualquer lugar do mundo que trate dados de pessoas que estão no Brasil ou que trate dados para vender serviço ou produto no Brasil ou dados que foram coletados no Brasil. Ok? Então, o que é que neve lá por cima? Todo mundo vai ter que investir para proteção de dados, privacidade, de cumprir os direitos fundamentais de privacidade e liberdade das pessoas. Então, ninguém mais vai ter vantagem competitiva por não ter que fazer isso. Ok? Então, vamos lá. Lei. Lei 13.709 de 14 de agosto de 2018. Então, essa lei foi sancionada lá em 2018 e por quê? Qual que é o objetivo dela? É dispor sobre tratamento de dados pessoais somente dados pessoais. inclusive nos meios digitais, então, tanto faz se está em papel, microfilme, escrito na pedra ou no computador, a lei GPD cobre. Pode ser tratado por pessoa natural ou pessoa jurídica, então aqui é PF, ou pessoa física ou pessoa jurídica, tanto pública quanto privada. Ok? Então, aqui seria governamental e aqui empresas privadas. Mas qual que é o objetivo da lei? Então, é que ele dispõe sobre o tratamento com o objetivo que a gente viu ainda há pouco, que o objetivo é proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livro desenvolvimento de personalidade da pessoa natural. Mas engraçado, né? O nome da lei que todo mundo vê é Lei Geral de Proteção de Dados. Só que aqui no objetivo da lei não fala de proteção de dados. Lembra que eu falei? Que a gente não pode ir com esse viés só de proteção de dados? O objetivo da lei é esse aqui, proteger direito fundamental de liberdade e privacidade e livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Ele tem mais a ver com o tratamento de dado do que com a proteção do dado. É que para garantir o direito fundamental de liberdade e privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade, eu preciso garantir a intimidade, a privacidade. Para isso, eu preciso proteger o dado e para proteger o dado, eu preciso de segurança e da informação. mas utilizar o dado indevidamente, ainda que mantendo ele no máximo de segurança, está errado. Portanto, não é só segurança, não é proteção no sentido de segurança. Eu sempre faço uma analogia quando falam assim, a criança tem direito à proteção. Quando a gente fala que uma criança tem direito à proteção da família e do Estado, não está falando de segurança, que ele tem que ficar trancado dentro de casa para não sofrer violência. Não é só isso. Ele tem direito à proteção psicológica, à proteção do seu livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, então ele tem direito à educação, ao lazer, à cultura, tudo isso faz parte da proteção da criança. Ele tem direito à proteção alimentar, à proteção da saúde, à proteção contra a violência também, à proteção contra abusos. Então, veja que proteção tem um sentido bem amplo. Não pode trazer proteção para a segurança da informação, porque senão a gente desvertua. utilizar o dado de maneira errada é não garantir a proteção, porque a proteção seria para utilizar da maneira correta. Ok? Vigência da lei, então, 18 de setembro de 2020. Era previsto para, lembra, eram dois anos para adequação, então era de 14 de agosto de 2018 até 16 de agosto de 2020, 24 meses, como teve lá um probleminha de vigência, etc, etc. Ficou 18 de setembro. Não muda nada também, tá? O importante é que está valendo. Vamos lá. Conceitos da lei. Todas as empresas de qualquer setor e de qualquer porte, na Europa, algumas empresas não precisam seguir a GDPR na sua totalidade. No Brasil não existe essa gradação. Talvez, e está previsto na lei, que a NPD vai poder regular o tratamento de dados pessoais por startups e micro e pequenas empresas. Por enquanto, é todo mundo igual, está todo mundo no mesmo barco, ok? Então, a LGPD apresenta alguns princípios relevantes para nortear o tratamento de dados, como a finalidade, que é o propósito legítimo, a adequação, a compatibilidade desse tratamento com a finalidade, a necessidade, só coletar o mínimo necessário para a finalidade e a transparência com o titular. Assim como diz que o tratamento de dados pessoais somente pode ser realizado se tiver em conformidade com pelo menos uma das bases legais. Veja que nós temos, e nós vamos ver agora, dez princípios e dez bases legais. Os princípios, todo mundo tem que cumprir todas as dez. Se não cumprir um princípio, já está em desconformidade legal. Mais base legal, eu preciso escolher uma, por isso que a gente tem que escolher a boa, a base legal para aquele tratamento específico, não é para o processo inteiro. Cada parte do processo pode ter uma base legal diferente. Vamos tomar cuidado com isso e nós vamos ver isso. Na lei, para quem não leu a lei, primeira coisa, leia a lei, por favor. Está lá público, vai lá no Planalto e procura lá LGPD, vai ter a lei. Lá na lei, no artigo quinto, tem lá, para, fins dessa lei, considera-se. Isso é o glossário. O glossário da lei. E lá ele explica, lá no item 11, ou melhor, 9, agente de tratamento. O que é agente de tratamento? Controlador e operador. E o que é controlador e operador? Está lá, no item 6 e no item 7. Controlador, pessoa natural ou jurídica, ou seja, pessoa física ou pessoa jurídica, tanto de direito público quanto de direito privado, a quem compete as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Então é, se eu sou uma empresa, eu contratei um funcionário, quem decide como é que vai ser feito o tratamento dos dados do funcionário dentro da empresa? O contratante. Portanto, o contratante é o controlador. E o operador? É pessoa natural jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Vamos dar um exemplo aqui. A CRM7 contrata funcionários, mas ela passa lá para o pessoal da Unimed, por exemplo, para tratar do benefício de saúde. Então a Unimed é operador, porque a Unimed trata os dados do funcionário do controlador, que é a CRM7, de acordo com a regra do controlador, portanto, só pode utilizar para fins de conceder o benefício e fazer as tratativas do plano de saúde, para mais nada. A Unimed não pode decidir sobre o tratamento de dados, só pode usar os dados do funcionário da CRM7, que é o controlador, para cumprir o contrato que um tem com o outro. Perfeito? Então é sempre assim. Controlador é quem tem a posse do dado. A posse não é a titularidade, porque o titular é sempre o dono do dado. O titular sou eu, a CRM7 é o controlador que me contratou, e o operador aqui seria a Unimed que trata do benefício. Isso tem que ficar muito claro, tá? Qual é o papel de cada um. Isso está lá na lei. E aí aqui fala que a lei é pedida para tratamento de dado. E o que é tratamento de dado? Que o tratamento de dado pode ser feito por esses agentes. Agora a gente já sabe quem é um agente, mas eu preciso saber o que é tratamento. Veja que aqui começa a complicar, hein? Lá no item 10 do artigo 5º, fala assim, ó, inciso 10. Tratamento. Toda a operação realizada com dados pessoais, como as que se referem à coleta ou como as que se referem significa que não é só isso, tá? É como as que. Como as que se referem à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, controle da informação, modificação, comunicação, transferência, disfusão, extração. Aqui você pode falar backup, eliminação, compartilhamento, qualquer coisa que você faça com o dado é tratamento. Ok? Então, acho importante. Porque às vezes você fala, não, eu tenho o dado aqui, mas eu não trato. Ah, você tem o dado aí, então já é tratar. Por quê? Porque aqui está escrito o arquivamento, o armazenamento tratamento é tratamento. Então, ter o dado dentro da empresa já é tratar o dado. Ok? Ah, não, o tratamento é só se eu enviar um e-mail para o cara, lembra que a gente está falando aqui principalmente de comercial e marketing. Ah, se eu tenho os dados aqui do lead, mas eu não mandei nada para ele, eu não estou tratando? Não está tratando, porque você já tem o dado aí. Inclusive, o problema é como é que você pegou esses dados? Você tem o consentimento que é alguma outra base legal, é legítimo o endereço? Quem te deu esse dado tinha o direito de compartilhar esse dado ou não tinha o direito de compartilhar o dado? Porque o compartilhamento do dado, a partir do momento que ele compartilhou, ou você é o operador ou você é o co-controlador. O co-controlador pode ser mais de uma empresa que a partir do mesmo dado pode tomar decisão. Por exemplo, a CRM-7 é controlador dos dados dos funcionários, ele tem que mandar o dado lá para o E-Social. O governo, nesse caso, é co-controlador, porque ele não vai seguir as ordens da CRM-7, ele segue a ordem dele. Ele recebe o dado e trata de acordo com a sua própria vontade. Então, ele é co-controlador. Então, a CRM-7 é controladora e aquilo que ela manda para o governo lá por conta do E-Social, o governo também é controlador. Ok? Mas agora, se você pega uma base de lead de algum parceiro seu e esse parceiro não informou ao titular que iria compartilhar contigo, já está errado. Os dois. Quem compartilhou e quem recebeu. Porque quem recebeu não tem base legal para utilizar esse dado. Ainda que não esteja fazendo nada com ele, só de ter ele armazenado dentro da empresa, já estaria em desconformidade legal. ok? E aí, a lei fala, então, dos agentes, que a gente já sabe quem é, fala de tratamento, que a gente já sabe o que é e fala de titular, que é o dono desses dados, que agora a gente vai ver. Titular. Titular é quem tem o título, a posse, a titularidade. Por isso que deu esse nome. Pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objetos de tratamento. Então, é meu nome, CPF, PRG, meu endereço, meu perfil no LinkedIn, no Facebook, perfil de compras, meus cookies do computador. Tudo isso é meu dado pessoal. A minha altura, meu peso, onde eu trabalho, o que eu gosto de fazer, se eu sou casado, solteiro, qual é a minha religião, que sindicato eu sou filiado, meu time de futebol, tudo isso é dado pessoal. E tudo isso é meu. Lembra que o titular escolhe, e a gente vai ver um pouquinho mais à frente. O titular é que decide o que vai ser feito com os seus dados. Ok? Claro, então, a gente já sabe o que é tratamento, agente de tratamento e titular. E por que foi criada a lei. Então, agora, vamos entrar em alguns conceitos aqui. O que é dado pessoal? Porque muitos falam, não, a LGPD protege dado pessoal. E o que é dado pessoal? Será que está claro para todo mundo o que é dado pessoal? E é amplo. Vamos ver aqui. A LGPD dividiu dados pessoais em duas categorias. E tem uma terceira, que é dados de crianças e adolescentes. Mas vamos se basear principalmente nessas duas, que é dados pessoais, que é aquele dado ordinário comum, e dado pessoal sensível, que são esses sete tipos aqui que a LGPD, a lei, o legislador, definiu. Então, vamos primeiro ver aqui o que é dado pessoal. Segundo a LGPD, são aqueles relacionados à pessoa natural, identificada ou identificável. Aqui deu problema, hein? Vamos ler aqui, que a gente vai explicar o que é isso aqui. A identificação, de maneira direta ou indireta, indica que os dados se enquadram na definição, que o dado se enquadra na definição de dado pessoal, como nome, CPF, endereço, dado localização, ou seja, geolocalização, identificadores eletrônicos, hábitos de consumo, preferência, entre outros. Eu vou passar só até aqui, porque depois eu quero deixar uns minutinhos para a gente conversar. E veja, que aqui quando ele fala direta ou indireta, significa que ele fala assim, ah, tu conhece o Salomão? Tu pode falar assim, que Salomão? No mundo tem vários Salomão. Portanto, o Salomão sozinho não é dado pessoal. O Salomão que deu treinamento aqui para a gente de LGPD, se alguém sabe desse contexto, fala, ah, o Salomão, conheço. Salomão virou dado pessoal, porque Salomão mais instrutor do treinamento de LGPD, e veja que instrutor de treinamento de LGPD virou dado pessoal, porque juntando com o Salomão chegou até mim. Percebe como é amplo esse conceito? Falta assim, Salomão é dado pessoal? Não. O instrutor de LGPD é? Não. E se juntar os dois? Se estiver falando com alguém que conhece esse contexto que a gente está aqui hoje, é dado pessoal. Se você falar assim, para alguém de outra empresa que não participou desse grupo que nós estamos hoje, fala assim, o Salomão que deu treinamento de LGPD, o cara fala assim, não sei quem é. Portanto, ele não conseguiu vincular a mim esses dois dados. Portanto, não é dado pessoal. Percebe que dado pessoal tem a ver com o contexto e não simplesmente o que é o dado. Salomão sozinho não é dado pessoal. Salomão, o instrutor de LGPD, que é o caso que a gente está fazendo aqui hoje, para vocês virou dado pessoal quando juntam os dois. Para alguém de fora do nosso contexto, não é dado pessoal. Ok? Então, identificada significa, identifica diretamente, CPF. CPF é único, tá? Único. Portanto, se alguém fala o meu CPF, alguém pesquisa e sabe que sou eu. Nome não é único, porque existem pessoas que têm o mesmo nome, o mesmo nome. Endereço não é único, porque na minha casa não mora só eu. Identificador eletrônico, talvez sim, talvez não. Então, tem que entender um contexto. Se a pessoa puder ser identificada através de um dado ou através de um conjunto de dados que somados criem um contexto que chegue na pessoa, esse contexto todo é dado pessoal. Beleza? E aí o legislador criou esse tal de dado pessoal sensível. E por que ele criou isso? Porque esses sete tipos de dados, são tipos de dados, podem trazer sérias implicações ao titular, seja por discriminação, perseguição, violência, etc. E que tipo de dados são esses? De filiação, a organização de caráter religioso, filosófico ou político. No filosófico aqui entra time de futebol, tá? Portanto, time de futebol que eu torço é dado pessoal sensível. Qual é o partido que eu sou filiado é dado pessoal sensível? A minha opinião política, se eu sou coxinha, mortadela, bolsominio ou lula, não importa, é dado sensível. Assim como é origem racial ou étnica, dados referentes à saúde ou vida sexual, dados genéticos ou biométricos, filiação sindical e convicção religiosa. Só esses sete tipos, tá? Passou disso aqui, a pessoa fala assim, ah não, mas dado fiscal é dado sensível, porque tem um sigilo fiscal. É dado sensível lá pra outra lei, pra LGPD não é. Ok? Então tem que diferenciar. Do que que a gente tá falando de LGPD, dado sensível são só esses sete tipos. Ah, então quer dizer que histórico criminal não é dado sensível? Pra LGPD não é. Pra GDPR é. Tá? Tem essa diferença. Então tem que fazer de contexto que tu tá falando. Ah, minha conta bancária é dado sensível quando a gente tá falando das regras do BACEN, quando a gente tá falando de regras de sigilo fiscal e sigilo do bancário, lá é dado sensível, pra LGPD não. Então, dado sensível pra LGPD, de novo, só esses sete. não confundam, tá? Não pode confundir, senão a gente usa a base errada. Ok? Ô, Kleber, eu acho que a gente já deu aqui o nosso tempo pra hoje, né? Uma hora, realmente, o tempo voa. Salomão. Pessoal, o Salomão, hoje, a missão dele era fazer introdução, né? E riquíssimo conteúdo, Salomão. Obrigado. A gente vai ter mais dois encontros, né, Salomão? já colocando em prática tudo que a gente aprendeu hoje aqui, né, enxergando o que aprendeu hoje, mas eu tenho algumas perguntas, eu posso colocar algumas perguntas pra você? Anda, eu vou, Kleber, eu só queria deixar aberto o seguinte, vocês perceberam, e espero que sim, talvez não, e não achem ruim comigo. eu não me comprometo muito com o tempo, isso é com o aprendizado, cara. A gente tem um conteúdo pra entender, mas não tem outro. A gente precisa de quatro encontros, sabe? Só que eu ainda não me decido centralizar. Legal, perfeito. Salomão, vamos lá. Eu, bom, a gente programou três já, né? O próximo vai ser na sexta-feira às 14 horas, e segunda-feira às 19. então a gente vai ter uma curva de aprendizado e se o Salomão se dispõe aí, se a gente tiver a necessidade de mais um encontro, a gente vai fazer mais um encontro, né? Vamos lá. Salomão, a gente tem diversos modelos de negócio, primeiro eu queria agradecer a presença de todos aqui, a gente fez um disparo ontem à noite na base, pra poder informar, né? E ajudar os nossos clientes aqui, e a gente tá com 90% de presença, isso dificilmente aconteceu. Então, assim, 90%, é, é, muito legal. Sim, sim. Então, tá, seu conteúdo tá chamando atenção do pessoal aqui. E, assim, a gente tem diversos modelos de negócio com cliente, né? E um deles, aí eu vou trazer as perguntas, né? Um deles, e vários deles que estão aqui com a gente são grupos de negócios, né? Onde são várias marcas, eu acho que você só podia fechar a sua lista de participantes ali. A gente ganha mais um selo. Que a gente entra na LGPD. Desculpa aí. A gente tem vários grupos de negócios que estão com a gente aqui, que tem mais de uma marca, né? Que gerencia mesmo a base de vídeos, né? Às vezes, a gente tem uma empresa gerando conteúdo, né? Captando leads, e aí ela utiliza esses mesmos leads para enviar e-mail para uma outra base de uma outra empresa que talvez é do mesmo grupo, mas foi quem efetivamente pediu a permissão do usuário para disparar o e-mail. Isso pode ou não pode, Salomão? Desde que desde que na coleta você tenha deixado claro se é o grupo que não pode ser que pôr no mudo pessoal, quem estiver falando, se puder pôr no mudo, eu não consigo falar em cima. Ô Kleber, consegue me ouvir? Tá cruzando o som. Eu consigo. Pode sim. Tá, pode usar. Desde que veja que nada é proibido, tá? Desde que faça da maneira correta. Se eu tô na empresa A, que é do mesmo grupo da empresa B, eu tô colhendo o lead na empresa A, na hora de coletar o lead, de pegar os dados, eu tenho que deixar claro pro titular. Titular, eu tô pegando esses seus dados pra essa finalidade e eu vou compartilhar com essa outra empresa do grupo pra essa outra finalidade ou que seja pra mesma finalidade. Ok? Transparência. A gente não chegou no princípio ainda, mas tá aqui, ó, eu vou até descer aqui os princípios. Tá aqui, ó, princípio da transparência. Informação clara e precisa aos titulares de dados na hora da coleta. Então, se ele sabe que você tá fazendo isso, não tem problema nenhum. por isso que você precisa registrar bem a sua coleta de dados, principalmente se o dado for consentimento. Aí você fala assim, se eu não conseguir pegar o consentimento dele, você pode usar o interesse legítimo. Interesse legítimo significa que se você pegou o dado da pessoa na empresa A, que fez, por exemplo, um seguro de carro e você tem a empresa B, que também faz aluguel de carro, você pode entender que seria um interesse legítimo seu de fomentar o negócio do aluguel de carro e você pode entender que seria importante também pra essa pessoa que fez o seguro de carro ter o seu contato de aluguel de carro pra caso aconteça alguma coisa com o carro dele, ou caso ele precisa viajar e você já ter um contato com ele, de você fazer uma primeira oferta então o que eu sempre aconselho cara, você vai fazer o contato com alguém que você ainda não teve nenhum contato então eu não posso entrar em contato pode mas no primeiro contato deixe claro pra ele viu eu tenho seus dados aqui antes da LGPD e eu quero saber se você quer continuar recebendo esse tipo de informação que eu faço isso aquilo aquilo outro se ele dizer sim você registra o sim dele você tem um consentimento e se ele disser não você para de enviar então não é que tem que jogar base fora você só tem que se adequar mas pode desde que o titular saiba legal isso entra numa outra questão também Salomão as empresas que compram listas a gente tem diversos fornecedores de listas até a base do governo de KINAI é uma fonte rica de listas mas em diversos negócios já tem as listas de sindicatos as listas que certificam isso são listas públicas na maioria das vezes e uma prática de vendas é o outbound onde a gente traz uma lista de um segmento a gente chama de ISP que é a matriz de cliente ideal e passa a partir da lista de comunicar tentando uma abordagem por e-mail por telefone para tentar uma reunião nesse caso eu não tenho consentimento do usuário do proprietário da informação foi uma lista adquirida e como que fica essa ação de contato pode ser a gente pode continuar fazendo a gente tem que parar a gente tem que pedir algum tipo de consentimento antes a ligação em si ela pode acontecer pedindo a permissão para disparar um e-mail como que a gente pode desenhar esse novo cenário a princípio a gente tem que ter em mente o seguinte a LGPD não veio para prejudicar o negócio quando você pelo que eu entendi no contexto você não está entrando em contato com a pessoa você está entrando em contato com a empresa que essa pessoa é só é a representante da empresa ok então você tem que tratar com toda a segurança o dado dessa pessoa mas você poderia entrar em contato porque você não está tratando um dado de pessoa física você está quando você pega os dados dele lá do KINAI por exemplo da junta comercial ou de algum dado público de empresas você está pegando um dado de empresa e dado de empresa a LGPD não cobre só dado pessoal e você não está tratando da vida pessoal e privativa da pessoa você está tratando da empresa imagine o seguinte eu recebo que lá na empresa que eu trabalho muitos fornecedores querem vender coisas para a empresa então eles me mandam e-mail às vezes você vai num evento e eles pegam aqueles dados seu e mandam um monte de e-mail para o e-mail da empresa e o e-mail da empresa não tem nada a ver com vida privada portanto não tem nada de dado pessoal o que eu não pode misturar é se eu faço venda por exemplo seguro direto para a pessoa física aí é dado pessoal se eu estou vendendo seguro para a empresa não é dado pessoal diferencia uma coisa da outra primeiro segundo a lgpd não veio para atrapalhar as empresas então se você não conseguisse comunicar com ninguém para saber se o cara quer seguro você não vende seguro então você tem que ter uma abordagem transparente ética que está escrito aqui na finalidade propósito legítimo é legítimo você querer vender seguro para quem você acha que precisa de seguro é você consegue passar para ele especificamente que seguro você quer vender deixar bem explícito quais são os seus interesses com ele e informar e dar possibilidade para ele não aceitar que você comunique mais a primeira abordagem vai ter que existir porque senão como é que você vai saber se ele quer ou não quer o que não pode é manda um e-mail a pessoa fala assim eu não quero mais aí a pessoa fala não, mas veja bem é porque o nosso e-mail já falou que não quer não quer certo? na segunda vez já está errado primeira vez beleza diferencia o que é dado de empresa e o que é dado pessoal Salomão do grupo Petrópolis no meio e-mail da empresa não é dado pessoal é dado corporativo é claro que também não pode aproveitar o dado corporativo para ficar me oferecendo coisa pessoal porque aí virou pessoal ok? isso ainda não está muito claro por exemplo na GDPR lá é claro na GDPR que fazer meio marketing é um interesse legítimo da empresa de fomentar o teu negócio é claro que a gente não pode ser irritante porque tem cara que liga de manhã de tarde de noite no sábado no domingo no feriado e as pessoas tem o direito a sua privacidade e intimidade do lar então tem que ter critério então é se você e a gente vai ver todas essas questões depois do princípio mas o principal desse cenário que você falou é diferencia se é Salomão pessoa física ou se é Salomão representante da empresa se é representante da empresa pode mandar se é pessoa física toma um pouco mais de cuidado legal tem uma pergunta aqui que é relacionada a eventos acho que você respondeu patrocinadores de eventos geralmente recebem uma lista pode me ouvir? sim sim patrocinadores de eventos geralmente recebem uma lista no patrocínio e uso nessa lista depois para fazer a prospecção então é possível permitido desde que seja uma lista de empresas que eu tenho contato com a empresa veja tem evento que é para noivas pessoa física certo se no cadastro para o evento no regulamento do cadastro para o evento quem organizou o evento no cadastro colocou lá se você participar desse evento e você permitir a coleta do dado seu dado será compartilhado com as empresas patrocinadoras ou com empresas parceiras que oferecem serviços relacionados ao objeto do evento por exemplo noiva então ela vai receber no e-mail dela vestido de noiva carro de noiva festinha de noiva e não sei o que de noiva vai receber um monte de coisa de noiva o que não vai poder acontecer é querer vender carro para ela porque não tem nada a ver com o evento fugiu do princípio fugiu da finalidade mas se ela se cadastrou para ir no evento e no regulamento do evento está dizendo que se ela passar os dados pessoais dela ela vai receber isso ela foi sabendo inclusive o interesse dela receber porque se a noiva ela quer saber onde é que tem o melhor docinho o melhor enfeite o melhor cerimonial o melhor fotógrafo então não tem problema nenhum o problema é pegar essa lista de noivas e depois mandar para outra para uma empresa que não tem nada a ver com o contexto do que ela aceitou receber os dados então sempre o regulamento na coleta de dados é importante perfeito mais uma pergunta Salomão acho que a última para a gente finalizar a última vem duplicada então assim serviços de saúde eles podem compartilhar a lista por exemplo com laboratórios análises clínicas com empresas que compõem ali ou que são serviços que completam o serviço principal ali pode ser compartilhado imagina o seguinte a Unimed vou dar um exemplo a Unimed ela pode dar desconto em farmácia certo para quem é para quem é cliente da Unimed para quem tem lá o convênio Unimed portanto ela vai ter que compartilhar com as farmácias e a farmácia vai ter que responder para a Unimed que alguém comprou aquele remédio e teve aquele desconto então talvez o que vai mudar é a Unimed vai ter que deixar claro para os seus associados de que ela vai compartilhar com a farmácia e não é que a farmácia vai ter a base de dados é que ela vai poder consultar se eu tenho ou não ou ela vai usar os dados que estão lá no meu cartão para poder me conceder o desconto normalmente o desconto parte pode ser que a Unimed tem que pagar então é o que não pode é usar para fins discriminatórios ou que fuja da finalidade imagina o seguinte uma empresa que vende convênio começa compartilhar dados com laboratórios por exemplo esses grandes laboratórios ou farmácia para poder agregar e consolidar e tratar dados das pessoas para saber se aquela pessoa está tendendo ou não a ter uma doença ou se ela tem ou não uma doença pré-existente ou se ela está comprando muito remédio e está se automedicando etc para poder usar isso contra o titular isso não pode inclusive vai ter provavelmente a NPD ela vai criar alguns regulamentos para esses cenários específicos mas hoje nas regras da saúde já tem um monte de regra do que pode e do que não pode e nunca pode usar esses dados para discriminar ou para elevar o valor ou para não querer renovar um seguro saúde por exemplo isso nunca pode veja o que eu falei lá no começo o LGPD não permite nada que é proibido portanto se não podia continuar não podendo e não proíbe nada que é permitido portanto se já era permitido vai continuar permitido o que acontece agora é que você vai ter que comprovar assim ó eu tenho uma assistência à saúde e eu tenho também uma empresa de assistência funeral eu posso compartilhar de um com o outro posso sem problema nenhum desde que eu esteja compartilhando amigo você tem o seguro saúde comigo se você comprar assistência funeral junto eu te dou um desconto isso não é legítimo interesse da empresa em fomentar o negócio e do próprio titular em ter um desconto dado que vocês já tem um vínculo sim só não pode usar para fins discriminatórios inclusive legal e fechando número 9 não utilização para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos Salomão e aí a pergunta vem do segmento de saúde também mas ela acho que pode ser usada para qualquer outro segmento né a venda de carteira para cobrança de crédito eu posso fazer a venda de carteira para cobrança de crédito existe empresas que compram carteiras de devedores e fazem a cobrança e elas faturam a partir dessa cobrança né é possível já existe uma regulamentação para isso certo já existe regulamentação para isso quando você vende uma carteira a empresa que comprou a carteira só pode usar os dados para aquela finalidade de cobrar aquele valor que ela comprou portanto a partir do momento que ela comprou a carteira a carteira ela passa a ser a ter direito certo então eu vou trazer mais um pouquinho para baixo aqui só para a gente aqui ó tá aqui proteção ao crédito então é permitido utilizar tratado do legal com a proteção ao crédito é permitido também nesse caso que você falou para execução de contrato ou procedimentos preliminares a um contrato e mais especificamente ainda nesse que você falou tem o outro aqui que é exercício regular do direito se você comprou tá vendo aqui o processo administrativo arbitral ou judicial você tem um processo de cobrança se não tem o processo ainda você pode usar esse aqui ó execução de contrato se eu comprei algo e não paguei esse contrato pode ser passado para outro o direito de exercer o contrato foi para o outro então o outro pode exercer o direito o que não pode a empresa de recuperação de crédito usar os dados daquele que ele comprou só para cobrar aquele valor e ficar oferecendo outras coisas outros serviços outros produtos aí não pode porque fuja da finalidade ok mas para exercer o direito de cumprimento de contrato que ele comprou esse contrato portanto ele passou a ser o titular do contrato pode sem problema nenhum lembra sempre nisso aqui a finalidade a gente não chegou aqui ainda na próxima vez a gente vai falar cara tem que seguir os princípios e os deveres do controlador fora isso se não está usando para fim discriminatório não está usando de maneira irregular ilícita e não legítima pode legal Salomão obrigado pessoal vamos vamos deixar a novidade para sexta-feira sexta-feira às 14 horas né Salomão então assim quem participou quem participou hoje vai receber no e-mail o link de inscrição para acesso da próxima da próxima turma né onde ele vai dar sequência ali de forma prática dentro do LGPD sexta-feira às 14 horas né hoje vocês recebem o link e a gente gravou essa esse webinar e provavelmente a gente vai editar ele para colocar no YouTube né mas se tem alguém que gostaria de trazer isso para o time jurídico ou para alguém que cuida da parte de LGPD dentro da empresa me manda um e-mail que a gente disponibiliza o link para vocês fazerem o download por aí tudo bem Salomão obrigado pelo seu tempo eu tenho que agradecer o Franklin Gomes aí por ter disponibilizado ter liberado você a Grupo Petrópolis também pelo tempo seu e por você ter tirado um pedaço das suas férias aí para poder trazer conhecimento para a gente muito obrigado Salomão quem compartilha é quem mais enriquece então estamos juntos no próximo encontro então só para o pessoal se animar a gente vai falar dos princípios das bases legais para dados como um encontro para dados sensíveis e a gente vai falar também das bases mais utilizadas e porque estão utilizando nós vamos falar aqui também a parte dos direitos do titular e dos preferidos do controlador ok? então espero vocês aqui sexta-feira sexta-feira 14 horas obrigado obrigado Cléber obrigado pessoal valeu obrigado pessoal até sexta tchau 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 Tchau.